Ai, comecei a dieta hoje. Hoje, né, não ia filmar não, mas eu tô morrendo de fome, tô filmando. Eu que comi até agora, gente. Agora já é quatro e meia. No café da manhã, não, comi um Danone também, lembrei. No café da manhã eu comi Danone com chia e meio pedaço, meio ovo, sabe? Porque eu fiz um omelete e meio ovo mexido. Porque eu reparti a assada com o José e com a Akira. E uma xícara de café. E meu almoço. Almocei meio dia e meio, comi salada e um quibe, quibe assado, sabe? Aí depois eu caminhei duas horas, sabe? Tô morrendo de fome, sabe? Aí agora eu fico comi uma fatia de maçã e a casa ficou da maçã, sabe? E tô morrendo de fome! Ai, eu tenho que emagrecer. Eu achei que a minha mão tá gorda, meu. Ai, eu tô toda gorda, tô, tô toda gorda. Então hoje é o primeiro dia de dieta. Vamos ver se eu vou vencer esse dia, né? Eu queria, eu queria, eu fico só olhando aqui, ó. Eu tô olhando limão, vontade de comer limão, vontade de comer comida. Ai, vontade de comer. Aí eu tô nessa dieta, vamos ver o que vai virar. Aí eu queria comer maçã com... Com o creme de amendoim que eu passo por cima, sabe? Lá. Mas eu não tenho creme de amendoim. Aí eu tô pensando o que eu vou comer na janta, sabe? Pasta de amendoim, pasta de amendoim. Ai, que fome! Eu tô morrendo de fome! É cinco horas, a gente janta, cinco e meia. Mas eu tô pensando, o que eu vou comer? Vou ter que comer salada e quim de novo. Aí até chegar de noite pra dormir, meu. Ai, porque sempre lá pra sete, oito horas, a Sara e o José, eles comem uma... Uma coisinha, uma ceia, uma coisinha, né? Aí eu vou ficar olhando eles comendo e vou ficar morrendo de fome! Nossa, eu até chegar à noite pra me dormir. Eu queria que eu já fosse nove da noite. Tô morrendo de fome! Eu estou morrendo de fome! Não pode falar! Tô morrendo de fome, tô morrendo de fome. Tô com mais fome ainda, porque eu andei demais, meu. Gastei caloria, que bom. Mas é isso, vamos ver. Vamos ver se eu vou conseguir vencer o dia. Hoje eu vencer, eu falo aí. O Ricardo falou assim, ah, ficou sem comer. Quando chegar de noite, você vai comer, comer bastante. Não vou comer, porque eu cansei até. Eu gosto de andar lá fora. Eu não gosto de andar na esteira, mas eu gosto de andar lá fora. Eu gosto de andar lá fora. Então, vamos ver se eu vou vencer. Aí que se der, eu fio uma janta. Dieta! Foco na dieta aí, eu! Olha só! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. E você? Espero que sim. Tá passando um monte de gente. Ah, eles estão pegando gomi. Gente, tem coleta de gomi no meu bairro. Vou mostrar pra vocês. Aquelas pessoas passam pegando... Tá vendo o saco que tá na mão? Já passaram três grupos. Eles... E é gaku seio. Eles passam pegando os lixos. Os lixos que eles acham na rua. Olha. Aquela mulher com bolsa é do PT, né? E os outros são... Então, assim, no Japão é muito bom. No Brasil poderia existir isso, né? No Brasil poderia ter isso, né? Porque ao invés de pagar as pessoas pra ficar varrendo as ruas, poderia arrumar as pessoas do bairro, assim, né? Pra poder fazer a limpeza nas ruas, né? Nos bairros, nas ruas, assim. Aqui tem isso, sabe? Então, assim... E as ruas são super limpas, né? Não lembro muito bem do Brasil, mas... O que eu lembro é que eu viajava ali na... Pra ir pro lado de São Paulo ali, pra ir pro São José do Rio Preto, pra ir pra Fernandópolis. É... Eu via que passava... Olha esse monte de bicicleta passando ali agora. Eu via que passava... Que tinha muito lixo na rua. Então, tem muito lixo na rua. E esses montes de lixo na rua é o que dá muito acidente também, né? Porque as pessoas jogam lixo na rua. Então, assim, isso polui todo o ambiente e pode dar muito acidente também. Só que eu quero falar... E aqui no Japão, meu, eles têm isso, sabe? Eles arrumam os grupos da escola e fazem a limpeza nas ruas. Então, assim, é muito bom isso. Isso é muito bom mesmo. Sem falar que não pode jogar lixo na rua. Quando... Aqui no Japão, quando... É... Tem lugares que tem praca, né? Porque tem pessoas que têm preguiça de ir lá jogar o lixo. Lá no lixão mesmo. Tem um lugar próprio aqui pertinho que você vai lá e joga os lixos. Eu falo lixo assim, tipo... Televisão, é... Ventilador, é... Coisas que... Eletrônica que estão estragadas. A pessoa veio de jogar... O sofá, coisas grandes, né? Em vez de jogar no lixão mesmo que tem ali, que você joga lá e eles colocam pra diluir lá por fogo e vai esquentar a piscina que tem ali perto, né? Então, tem muitas pessoas que não jogam ali. Jogam no meio da montanha, sabe? Então, as pessoas que jogam na montanha, tem vários lugares que tem praca. Se você jogou lixo aqui, você vai ser multado. E a multa é muito grande mesmo, sabe? Então, no Japão tem isso. Então, no Brasil também tinha que ter uma lei assim, né? Se você joga lixo na rua, tinha que ser multado, né? Se polícia ou... É... Te pegarem, né? Ou o pessoal da prefeitura te pegarem você jogando lixo na rua, você é multado, sabe? Então, acho que no Brasil tinha que ter isso também, né? Né? Pra poder ter um mundo melhor, né, gente? Então, aqui tem o Ricardo. O Ricardo já cresceu assim, não jogando lixo. Então, assim, quando ele veja o papel caído na rua, ele já fala... Ó, ó, sai correndo atrás, sabe pegar o saquinho. Então, papel e tudo mais. E, gente, eu tô... O que eu quero falar hoje? Hoje já tô com quatro... Amanhã faz cinco dias. Amanhã faz uma semana que eu tô na dieta, na reeducação alimentar. Pô, não tô numa dieta, tô numa reeducação alimentar. E eu tô muito bem, tô muito feliz, sabe? É... Hoje é... Amanhã já vai dar uma semana. Então, comecei segunda-feira, dia 10. Acho que foi dia 10. E vamos ver se eu vou conseguir. Só que, assim, passou aquela vontade de comer doce, graças a Deus, sabe? Eu não tô com vontade de comer doce. Só que... Amanhã já vai ser o... A Páscoa. E com certeza eu vou ganhar ovo de Páscoa. Só que eu tava pensando assim, eu não vou comer um ovo de Páscoa. Eu não tô com vontade, porque eu já comi. Então, eu tô com vontade de comer um ovo de Páscoa de colher, sabe? Então, assim, eu não vou... É... Colocar a besteira no meu corpo aqui. É... Porque eu tô... É... Com uma coisa que eu não tô com tanta vontade de comer. Eu quero comer um ovo de Páscoa de colher. Aí sim eu comerei. Então, gente, o que eu quero falar... É só um bate-papo mesmo, nada demais, tá? As crianças estão dormindo. Eu caminhei. Eu caminhando todo dia, 40 minutos, sozinha. Depois eu caminho com as crianças, mais meia horinha assim. E faço exercício. Eu tô toda dolorida. Tava até pensando de entrar numa academia. Só que não vai dar pra mim entrar na academia. Porque a academia que eu gosto é a sala. Só que é tipo assim... É... Você paga mensalmente. É 10 mil mensalmente. Só que tem dias que não vou poder ir. Eu queria ir todos os dias. E de manhã que eu queria ir, né? Só que tem dias que eu não poderei ir. Então, assim, acho que vai um dia desperdiçado, né? Tem academia por aqui que você paga na hora que você entra. Só que eu não gosto dos equipamentos que tem lá. Então, eu vou fazendo um exercício em casa mesmo. E é isso, gente. Não sei mais o que fazer desse veda, tá? Você é só um bate-papo esse aqui. Então, você me deixa aqui nos comentários. Me deixa aqui... Dicas, tá? Porque eu não sei o que fazer nesse veda. Então, tá bom, gente. Ai, ai, ai. Agora não, né? Depois. Bú, 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 bú. Cá, 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 cá. Am, 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 am. Comi? Oto, to. O que você quer fazer? O que você quer fazer? José. Nham, 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 nham. Olha aqui a zona. Estão fazendo uma reforma no quarto do cara. Ele queria uma cama beliche. Aí, meu amor, tá montando aqui. A gente ganhou essa cama. Tá? Ai, como é que já meia, né? Agora é 10h30. Ele começou a montar a cama. Vamos ver que hora que ele vai terminar. E a gente ganhou essa cama, que eu pedi pro Edson, quando ele visse, ele me avisava. E ele me avisou ontem, que lindo. Aí, eu corri, depois de meia hora que ele me avisou, eu olhei e falei, vou ver o que ele me indicou aqui. Aí, era uma cama, sabe? Doação de, classificado no site, não. Classificado de Toyohashi, que era o site do Facebook. Aí, eu, a mulher me escolheu, a gente conseguiu a cama, porque nós ia comprar uma, né? E é muito caro essas camas aqui no Japão. Nossa, doce. É, eu tava vendo na loja, uma nova da Nitori. Porque essa aqui também é da Nitori. Desse estilo que o Ricardo queria. Essa cama aqui é uns 27 mil. 28 dava o preço. Desse estilo, certinho aqui. Aí, ela, ela me escolheu e deu pra nós. Obrigada, Edson, obrigado, o nome da mulher eu esqueci. E, vamos ver que hora que ele vai terminar. Depois que montar tudo aqui, a gente vai mostrar pra vocês. E hoje é domingo, a gente ia sair pra passear. Hoje é domingo, a gente ia sair pra passear, só que vamos montar a cama aqui. Vamos ver que hora que termina. Depois eu tenho que arrumar tudo essa tralha aqui. É bem legal, tem mesinha, queria uma mesinha pra poder estudar, né? Ih, que legal, vamos ver. Vamos ver, embaixo, depois a gente mostra, né? Vamos montar aqui. Então, 10h30 e 5 que ele começou a montar. Vamos ver que hora que vai terminar. Até mais. Olha, gente, agora, uma hora montando. É, mãe. Mas por quê? Porque o meu amor ficou meia hora fazendo a Nitori dormir, eu montei sozinha. Não foi? Eu montei sozinha. Olha, Soja, que é a cama, que legal. Pode só colocar o colchão? Pode, Soirinha, pode colocar o colchão. Ali veio com mesinha, ó. Não tem lugar pra ele estudar. Que legal. Só que aí aumentou mais o lugar pra gente limpar, né? Mais o lugar pra limpar, né? Aqui, né? Tudo aqui. A gente limpava. Aí, ó, ficou a mesinha dele aqui, ó. Que legal. Não pode pôr força, peso. Olha só. Agora tem que guardar todas as coisas no quarto. Tá um monte de bagunça. Aí ficou assim. Que legal a cama dele. Olha, tá lovinha a cama. Ficou com a cama. Ó, então é isso. Ficou assim, deixa eu mostrar. Seu quarto ficou mais pequeno. Mais pequeno que era agora com a cama. A gente vai ter que afastar lá porque o guarda-roupa aqui não abre. E a gente depois que montar tudo, a gente mostra de novo. Só mostrar a hora. Uma hora montando, né, mano? Então é isso. Vai lá, ó. Aí ficou assim aqui grandão. Aqui embaixo ficou espação, ó. Olha lá a cama do Rick. Aí tirou a escada porque o José fica subindo. Então é bem perigoso. Aí a gente tirou a escada. Agora ele fica lá, ó. Aí tem um lugar pra gente ainda estudar. A mesinha dele. Que agora eu quero ver desculpa por não fazer tarefa. Olha, aqui tem um lugarzinho dele. Se tu dá a mesinha, né? Aí ficou assim. O céu tá bom. José. Caito. Pai, pai, pai. Ai, que delícia mexer com terra. Lindo. A cama que tava do Ricardo, ó. A gente doou ela e agora veio buscar. Ih, gente. Essa cama aqui, o homem já tá lá embaixo esperando. Falar bem rapidinho. Essa cama aqui. Eu tava grávida. Essa linha de oito meses. Eu fui lá e trouxe ela num carrinho pequenininho do meu amor. Sozinha. Aí eu subi essa cama sozinha aqui. Grávida de nove meses. Oito meses. Subi essa cama sozinha. Essas escadas tudinhas. Agora ele vai descer. Adeus, caminha. Nunca mais eu vou te ver. Adeus. Vai embora, caminha. Aí vai subir tudinho isso aqui, ó. Grávida com barrigão. Subi essa escada tudinha. Ele falou, espera eu, espera eu. Só que eu não aguentei esperar subir sozinha. Pra arrumar o quarto. Arrumar o quarto logo pra Sarinha. Agora a gente colocou ele no Face. Já a pessoa já veio buscar. E a gente tá doando. Ok? Ganha uma e doa a outra. Legal, né? Então tá. Dá licença, Sarinha. Papai vai descer. Olha o jeito que é a cama, ó. Ele tá quase morrendo. Tadinho. Ele falou, não acredito que você vai descer. Você subiu com essa cama sozinha. Mas é verdade. Subi, desci. Subi não, desci não. Só subir. Subir foi fácil. Quase morri, meu. Subindo com essa cama aí. Com bebê, né? Com barrigão. Com barrigão. Com essa bebê na barriga. Ui! Que grande! Ai, cortado! Cortado! Descer é mais difícil. Subir, eu acho que é fácil. Dando papinha pro José. Tudo bem, ele vai subir, irmão. Olha aqui, ó. Olha só, criança de um aninho. Não, ele tem um. Você tem três. A bundinha, o corpite. Eu vou cair, eu vou cair. Olha só. Sobe sozinho, você viu? Eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair. Eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair. Olha só que ali, ele não consegue. Ui! Ui! Ui, que medo! Ui, que medo! Não, não, ó. Eu vou também. Olha. Ui, gringuei! Hoje vamos jantar pizza. Até o preço e o endereço. E olha só, vê o que tem aqui. Aqui tem vários menus. Eu super recomendo essa pizza. Essa pizza não. Como é que chama essa pizza aqui, amor? Brasiliana. 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 Olha o cheiro que tá bom. Olha, eles mandam um jornal. Tipo assim, se pudesse sentar e assistir, você ver um jornal e comer, era bom, hein? Olha, aqui dá as passagens pro Brasil, ó, tá baratinho. Legal, hein? Ah, bem pra nós ver. Olha, então. E já tá sendo lado. Olha, que delícia! O que é, amor? É salame que especial. Salame especial, deve ser essa? Esquece que é salame. Salame especial. Minha, minha, minha. E essa aqui, o que é? Ui, comeu Julieta. Minha, minha, minha. Vamos comer pizza? Não. Am. Am.